MÚSICA 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 Toma a sua luxúria, meu bem! MÚSICA 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 Desfaça-se de mim Gosto, gosto E me dou, me roubo com as O bem não peça, o que me reza A sua bênção, o seu carinho, o seu gás Sou um gás, um macro violão E tantas pernas Sou o preço, um contrato bem pago Eu sou o pecado, mas sou É a terra amada, tudo bate o seu corpo Eu sou o pecado, mas sou O remédio, o meuquinho, o seu carinho Eu sou o pecado, mas sou É a terra amada, tudo bate o seu corpo Eu sou o pecado, meu bisogno furado gelava Ele é meu, ele escorre, eu adoro O tamanho existirá, o tamanho existirá O tamanho existirá Eu sou fã, eu sou fã 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 Obrigada gente Na guitarra A direção musical marcou Eu gosto